Procure nunca se queixar diante do narcisista. Tente se precaver e evite assim correr este grande risco com muita exposição. Seja um pouco reservado e prudente ao se revelar. Ao se queixar ou confidenciar coisas suas para o narcisista, sejam intimidades ou segredos de qualquer espécie, acontecimentos ou fatos que dizem respeito à sua vida diretamente, você estará entregando informações para que o abusador possa fazer uso de todas elas contra você quando bem entender. E não faltará oportunidade para que ele ou ela se aproveite disso. Tente ser um tanto discreto antes de conhecer bem esta pessoa. Não tenha dúvidas. Enquanto você estará se queixando de alguma coisa ou reclamando de alguma injustiça sofrida, o narcisista estará prestando muita atenção e ao mesmo tempo descobrindo seus pontos fracos. Ele quer estar totalmente a par daquilo que mais poderá te ferir ou te chatear. O narcisista quer saber o que mais causa dor e indignação em você. Às vezes o narcisista se fará de desinteressado no assunto, passando a impressão de que nem está te ouvindo direito, mas não se engane. Ele estará ligado e agendando tudo na sua mente. Para o abusador a cada queixa sua, a cada confidência, será um material valioso por ele colhido, que será guardado e vai servir como arma. Uma espécie de munição que será utilizada justamente contra você lá na frente. Principalmente a respeito dos seus relacionamentos passados. O narcisista vai gostar de saber o que aconteceu, o que você passou e tudo que você sofreu com outra pessoa. Principalmente o motivo do término e como aconteceu. Se mostrar amigo e cúmplice das suas dores. Serão algumas perguntas feitas com sutileza que você nem vai perceber que o narcisista esteja com tanto interesse. É natural dentro da convivência você se sentir mais à vontade para se expor, se abrir e ter mais facilidade em confidenciar com seu parceiro. Mas para o narcisista não será uma conversa normal de confiança e de troca de sentimentos, mas sim uma espécie de investigação que o abusador fará sobre você. A partir do momento que o narcisista terá o seu perfil e o seu histórico em mãos, saberá como conduzir a relação para ser do jeito dele. Já no bombardeio de amor ele saberá em quais pontos é maior as suas carências e suas fragilidades, e desta forma saberá como investir mais ativamente para te conquistar. Enquanto você reclama dos abusos que sofreu no passado, o narcisista vai se mostrar solidário e até condenar as atitudes sofridas por você. Será o mais perfeito e solidário ouvinte, mas não se engane. Será tudo da boca para fora, pois não estará nem aí com você. Será uma falsa atenção com segundas intenções. Da mesma forma quando ele começará a te menosprezar na fase da desvalorização, vai fazer tudo que você não gosta e coisas parecidas com as que você já sofreu e relatou. Pois ele já conhece as suas frustrações. Pior quando o narcisista se utiliza dos seus relatos para fazer comparações. Não duvide. Ele poderá fazer triangulação contra você, usando o seu próprio ex-companheiro para te atingir. Alguém que ele nem conheça, mas fará baseado nos seus relatos. Suponhamos que você reclame de alguma coisa que o narcisista esteja fazendo de ruim contra você. Algum confronto que você venha fazer e pedir alguma explicação. O narcisista poderá te dizer, bem que seu ex-companheiro te abandonou. Ele tinha razão. Você é uma pessoa muito chata. Quer saber de tudo e vive perturbando. Estará aí fazendo triangulação com seu próprio ex, como forma de te diminuir e te culpar. Ele sabe muito bem que a sua história foi outra, mas vai distorcer para te atingir. O narcisista vai tirar proveito das suas tristezas vividas, como forma de se safar e fugir das explicações. Se você um dia reclamou para ele ter sofrido com o castigo do silêncio feito por alguém. Quando ocorrer uma discussão, ele fará com você o mesmo e de forma ainda pior. Tudo que você explicitou ao narcisista tenha certeza, será usado contra você. Seja na idealização, na desvalorização e finalmente, na hora do descarte, aí sim que a sua decepção será ainda maior. Tudo será jogado na sua cara. O narcisista dirá. Agora entendi porque seu ex parceiro te abandonou e porque você reclama tanto. Você não faz nada certo. Com certeza a culpa foi toda sua. O narcisista vai arrasar com a vítima, justamente incluindo o sofrimento do passado somado aos abusos do presente. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu comentário. Faça sua inscrição neste canal e compartilhe se você gostou do vídeo. Reflexão em Luz sempre com você.